Em um jogo com poucos torcedores, o Vila Nova e a Ponte Preta começaram o primeiro tempo tímidos. Com poucas jogadas de risco, os dois times encontravam dificuldades para chegar na área do adversário. Somente aos 14 minutos, depois de um vacilo do Vila Nova, Matheus Vargas aproveita e invade a área, mas a bola bate na trave. Aos 17 minutos, após cobrança de escanteio, Batista resvala na cabeça. Edson erra na hora de finalizar e a bola sobra para Ailton. O volante bate na bola que vai direto na rede, pelo lado de fora. Aos 35 minutos, Vila Nova bate uma falta perigosa na área da Ponte Preta. Alain Mineiro cruza e Edson afasta. Na sobra, Reginaldo dá um chutão e manda a bola para longe do gol. Aos 44 minutos do primeiro tempo, a ponte ainda tenta encontrar espaço na defesa do Vila Nova, mas o jogo termina sem gols na etapa inicial. No segundo tempo, as duas equipes voltam sem alterações e sem novidades. Vila e Ponte Preta parecem não se encontrar em campo. O jogo segue com poucos ataques dos dois lados. Aos 11 minutos do segundo tempo, o técnico do Tigrão decide trocar o atacante Juninho e coloca Eric no ataque. Aos 16 minutos, em uma cobrança de falta, Alain Mineiro bate e manda para cima do gol de Ivan. Aos 25, Alain Mineiro cobra a falta para o Vila Nova, mas a bola para na barreira da Ponte Preta. Um minuto depois, Alain Mineiro é expulso do jogo, depois de receber o segundo cartão amarelo na partida. O jogo segue sem muito movimento e a partida termina no 0x0. Com o resultado desse jogo, o Vila Nova e a Ponte Preta seguem sem vitórias na Série B. O time goiano volta a campo no próximo sábado, às 7 da noite, em Ribeirão Preto, dessa vez contra o Botafogo. Na saída do campo, Diego falou o que faltou no time do Vila Nova. A gente teve nossos erros, a Ponte Preta não conseguiu sobressair nesses erros que a gente fez. A gente tivemos oportunidades de fazer o gol, não conseguimos concluir, mas agora tem paciência. O técnico do Tigrão tentou justificar a péssima atuação da equipe. O jogador inteligente tem trabalhado, a gente tem muitos jogos em cima, nós mexemos muito na equipe em decorrência dos jogos. Acho que tirando os dois últimos, não foram dois bons jogos, mas a gente vinha numa sequência de jogos bons, embora o resultado não venha. E a gente tem que trabalhar, vamos ter uma semana, tivemos aí duas semanas muito pesadas com jogos em cima, e a gente tem que trabalhar para melhorar.